Fala galera, eu sou o Professor Asley de Filosofia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Resolve. Mais uma vez com a prova do EREI de 2020, agora de segunda aplicação, e mais uma vez um período que eu chamei a atenção de vocês, percebam, inclusive na prova de 2020, como se repete esse mesmo tema. Estamos falando sobre sociologia, ou desculpa, sobre filosofia clássica, beleza? O que é que nós temos aqui? Esse período clássico da filosofia, ele vai integrar diferentes perspectivas, por exemplo, sofistas, o Sócrates, o Platão, Aristóteles, e no vídeo de hoje nós temos exatamente Platão, aluno de Sócrates, o principal aluno de Sócrates, na verdade, e um dos seus livros mais importantes, a república de Platão, beleza? Como você sabe, Platão, ele é um herdeiro intelectual do Sócrates, no final das contas, e Sócrates acreditava, assim como Platão fará e Aristóteles o fará também, acreditava que a política tem fundamento na, como é que eu posso dizer, tem fundamento, por exemplo, na organização da cidade. Devemos buscar o bem comum, devemos buscar a partir da política, a melhoria da vida em sociedade, beleza? Fica atento a esses detalhes. Vamos para o texto, ó, Platão na República, né? Se os filósofos não forem reis nas cidades, ou se os que hoje são chamados de reis soberanos não forem filósofos genuínos e capazes, e se, numa mesma pessoa, não coincidir o poder político e filosófico, e não for barrado agora, sob coerção, acaminhadas as diversas naturezas que, em separado, buscam uma dessas duas metas, não é possível, meu caro Glauco, que haja para as cidades uma trégua de males, e penso nem para o gênero humano. Vale lembrar, se os filósofos não fossem reis, lembre-se que Platão é um grande crítico, por exemplo, da democracia. Platão defende um tipo de governo chamado de sofocracia. Sofocracia seria o governo dos sábios, ou dos reis filósofos. Preste atenção nesse detalhe. Mas por que, professor? E por que a crítica à democracia? Lembre-se, Platão acredita que uma grande parcela da população está presa na caverna, lembra? Inclusive essa própria caverna no próprio livro A República. Ou seja, a maioria das pessoas não tem a capacidade de discernir o que é melhor, o que é verdadeiro ou falso. Sendo assim, o único indivíduo capaz de sair da caverna é o próprio filósofo. Consequentemente, esse seria a pessoa mais apta a governar. E aí, consequentemente, não governaria para si ou para os seus próprios interesses. Governaria, no caso, para o bem comum. Beleza? A tese apresentada pressupõe a necessidade do conhecimento verdadeiro para o quê? Superação dos entraves dialógicos. Gente, essa é uma discussão, inclusive, de base sofista. Na verdade, o que o Platão está defendendo, na verdade, é a organização de uma sociedade mais justa. Veja, só esses indivíduos que conseguiram romper a barreira da caverna, ou seja, do mundo ilusório para o mundo real, seriam capazes de buscar o que nós chamamos de bem comum. Tranquilo? Consequentemente, eles seriam capazes de escolher o que seria melhor para a sociedade mais justa. A formação de um saber enciclopédico é uma discussão moderna, na verdade, que vem a ideia do Diderot, do D'Alembert, do Iluminismo e da Modernidade. A promoção da igualdade entre os cidadãos, em nenhum momento, Platão, e isso é muito importante que você perceba, Platão não acredita que pessoas são iguais. As pessoas são essencialmente diferentes, inclusive, por serem diferentes, umas são mais aptas do que outras. Mas cada pessoa, diante da sua diferença, pode contribuir, em parte, com a melhoria da cidade. Fique atento. Consequentemente, é falso. E a consolidação da democracia direta, você não pode marcar isso. Eu acabei de informar que Platão não curtia a ideia da democracia. Foi essa mesma democracia que, inclusive, condenou Sócrates à morte. Falso. Platão defende uma sofocracia. Consequentemente, o caminho verdadeiro para consolidar essa sociedade melhor é organizar uma sociedade cada vez mais justa. Tá bom? Espero que gostem do vídeo. A gente se vê logo mais, gente. Um abraço pra você. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti